O projeto Remissão pela Leitura acontece desde 2015. Nos últimos dois anos ele não foi realizado por conta da pandemia, mas agora retornou com o apoio da OAB aqui de Poços de Caldas. Esse projeto surgiu de uma iniciativa pessoal no final de 2014. Eu sou um professor, sempre tive essa vocação extensionista, que é trabalhar fora da universidade com os alunos. E eu queria muito fazer um projeto aqui em Poços de Caldas. E queria que fosse um projeto de leitura. E eu fiquei sabendo dessa possibilidade, sabe, de fazer um projeto de leitura no presídio, até tendo remissão de pena, né. E eu comecei timidamente com alguns presos, né, meia dúzia. E depois a coisa foi tomando um vulto, sabe. Os presos e as presas começaram a se interessar, aumentou muito a procura. Então virou projeto de pesquisa, projeto de extensão, e um projeto que eu considero que foi um projeto, né, vitorioso. Os reeducandos que participam do projeto aqui no presídio de Poços de Caldas podem ter a remissão de até 48 dias de pena, caso leiam e façam a resenha de 12 livros durante o ano. Cada livro que ele lê por mês, ele pode ler um por mês para fins de remissão de pena, ele desconta quatro dias da sua pena, podendo totalizar 12 livros ao ano e 48 dias de pena a menos. Ou seja, ele acaba descontando quase um mês e meio de tempo de prisão através da leitura. Essas leituras, elas dão um ensejo à feitura de resenhas, que são corrigidas pela nossa equipe, sob a coordenação do professor Davidson. Essas resenhas são levadas ao conhecimento do juiz da execução penal, e ele, verificando que está tudo regular, autoriza o direito à remissão de pena. Um dos objetivos do projeto é que as pessoas que estejam participando não pensem só na remissão da pena, mas também ganhem o gosto pela leitura. A gente acredita na leitura como um diferencial de formação humana e a gente conseguiu, então, através desse projeto, incentivar a leitura. Muitas pessoas ali no presídio nunca tinham lido, adquiriram o hábito da leitura. Então, assim, os resultados foram bem satisfatórios, muito gratificantes. A Helena é uma das integrantes da Comissão dos Direitos Humanos da OAB aqui de Poços de Caldas e participa ativamente do projeto. Ela conta como é viver essa experiência e também fala sobre a ajuda que eles precisam de pessoas para corrigirem as resenhas. Foi muito bom, porque nós percebemos uma adesão de praticamente 95%, 100% dos presos em fazerem esse projeto pela remissão e também pelo conhecimento. Então, está sendo muito incrível, está sendo muito importante a gente ter esse contato mais próximo, a resposta positiva deles também. Então, assim, é um projeto de muita sensibilidade. Está sendo muito bom poder participar disso. Se quiserem participar, porque a cada 15 dias a gente retorna, pega as resenhas, os resumos dos livros e nós mesmos fazendo as correções. Então, se alguém quiser participar do projeto, não só fazendo a visitação, a gente também está precisando de ajuda nessa parte da correção, porque depois disso é endereçado ao juízo da execução que ele faz todo o procedimento. Além disso, a OAB também está solicitando para quem quiser ajudar a doação de livros para serem usados no projeto. A gente conta hoje com um acervo, mais ou menos, uns 500 livros, porque muitos vão para a cela, muitos não retornam e acabam se perdendo durante o caminho. Então, a gente pede para a população em geral, se puder fazer a doação de livros para a gente, continuar esse projeto, que é um projeto muito bacana, um projeto muito gratificante. E, assim, a gente pede doação de qualquer tipo de livro, menos livro didático, porque o livro didático seria mais para ensino em escola. E livro também que a gente não pode pegar é livro que faça qualquer tipo de apologia ou crime. Quem tiver interesse em fazer essas doações, pode deixar lá na sede da OAB, pode entregar para os meninos lá, tem o pessoal lá para atender. Não tem problema nenhum, não tem burocracia nenhuma para fazer essa doação. Pedro Magalhães, para o Plantão.